Veja o mundo de outras perspectivas. Eu não quero resposta, eu quero o meu avesso. Olá pessoal, meu nome é Gabriel Messias e está começando mais um Indaga Biólogo, um podcast para a gente se questionar sobre a profissão do biólogo. Hoje eu vou estar falando com vocês sobre ser biólogo somente aquele que é registrado no Conselho Regional de Biologia, um papo um pouco complicado, mas que é fundamental todo mundo entender. Então, bora conversar? Então pessoal, esse papo gera muita discórdia entre as pessoas formadas em ciência biológica e os profissionais que são atuantes. De um lado, quem quer usar um título e de outro, quem tem direito a usar esse título e fica indignado por pessoas que usam ele sem poder. Antes de começar, a gente precisa pontuar algumas coisas. A primeira delas é deixar claro que eu vou falar durante esse podcast, não representa a minha opinião, mas sim fatos. O segundo é que se você procurar no Cadastro Brasileiro de Ocupações relacionado ao Ministério do Trabalho, você vai ver que existe a ocupação de biólogo, que lá tem a identificação número 2211-05. Lá ela vem com a seguinte descrição. Estudam seres vivos, desenvolvem pesquisas na área de biologia, biologia molecular, biotecnologia, biologia ambiental e epidemiologia e inventariam biodiversidade. Organizam coleções biológicas, manejam recursos naturais, desenvolvem atividades de educação ambiental, realizam diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais, além de realizar análises clínicas, citológicas, citogênicas e patológicas. Podem prestar consultorias e assessorias. Bem, essa é uma classificação geral do biólogo perante ao Ministério do Trabalho, sendo que ela é desatualizada, porque a gente atua em várias outras funções e um leque muito maior. E existe já por parte do Conselho uma ação que é um grupo de trabalho focado na atualização do CBO, que é o Cadastro Brasileiro de Ocupações. Um terceiro ponto para deixar claro é que, como sabemos, a nossa profissão é regulamentada através da Lei 6.684 de 1979. Ela cria o sistema CFBio-CRBio para fiscalizar a atuação dessa profissão e também da outras providências, deixando claro que o Conselho se responsabiliza por definir limites de atuação, ao fiscalizar os profissionais, zelar pela ética profissional. Bem, colocado tudo isso, o que isso tem a ver com o fato de ser biólogo só quem tem registro no Conselho? Para exercer atividades profissionais como biólogo, você precisa estar registrado no Conselho. Já que existe essa condição, se pressupõe que, ao você dizer que é biólogo, você tem registro no Conselho, já que ele é o órgão fiscalizador de atuação. Tendo registro no Conselho, você vai poder atuar na legalidade da sua profissão e vai poder emitir documentos como anotação de responsabilidade técnica, termo de responsabilidade técnica, é certidão de atividade técnica também, título de especialista, todos os documentos que o Conselho emite para você. Além disso, estando registrado no Conselho, já se pressupõe que o biólogo segue padrões éticos de atuação, assim se responsabilizando perante a sociedade, assumindo a responsabilidade dos seus atos, seguindo o código de ética determinado pela Resolução CFBio nº 2 de 2002. Porém, quando você fala que é biólogo, mas não tem registro, todo esse know-how de coisas que são típicas de um biólogo, você está deixando de ter, principalmente se responsabilizar pela atuação, que é fundamental. Mas aí alguém pode vir e falar, mas eu me formei em ciências biológicas, agora eu sou biólogo. Bem, ninguém se forma como biólogo. As pessoas se formam como bacharel ou licenciado em ciências biológicas, ou como era antigamente, bacharel ou licenciado em história natural. Enfim, o título que você recebe de graduação é ciências biológicas, então é um biólogo. Você vai ser biólogo, que é uma profissão que existe no Cadastro Brasileiro de Ocupações, que é uma profissão regulamentada quando você se registrar no Conselho, seguindo os requisitos básicos que tem, como ali as formações, ser portador de diploma nas diversas formações ali, mas sem isso você simplesmente é um graduado em ciências biológicas. E aí pode ter também aquela pessoa que vai querer, de qualquer forma, usar a alcunha de biólogo. Bem, o que pode gerar isso? Você pode ter problemas legais que podem ser resolvidos tanto no âmbito civil como na esfera penal. Na esfera penal, você vai ser caracterizado como exercício ilegal da profissão, o que vai ser respaldado pela lei de contravenções penais. Artigo 47 que deixa claro. Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce sem preencher as condições a que por lei está subordinado ao seu exercício gera uma pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. Portanto, falar que você é biólogo sem ter registro, ou seja, sem preencher as condições que estão sob a lei, você pode ser enquadrado na lei de contravenção penal. Além disso, tem que deixar claro que, segundo o Código de Ética lá, Resolução CFBio nº 2 de 2002, artigo 6 deixa claro que são deveres profissionais do biólogo representar ao conselho de sua região nos casos de exercício ilegal da profissão e de infração a este código observando os procedimentos próprios, ou seja, o profissional deve denunciar qualquer caso de exercício ilegal da profissão. Diante de tudo que eu falei, existem os problemas legais que podem ocorrer por você não ter um registro no conselho e falar que você é biólogo. Então, é mais adequado você se referir que você é graduado em ciências biológicas ou história natural e afins. Evite usar o termo biólogo se você não tem registro, para não gerar problemas a você. Eu já soube de profissionais que encerraram seu registro no conselho e receberam e-mails informativos que deixavam claro que era proibido a partir daquele momento ele usar o termo biólogo para se referir a ele, sendo que ele poderia responder legalmente por isso. Por fim, então a gente tem que lembrar que a profissão é regulamentada, que todos os profissionais estão sob regime de leis, código de ética e que para atuar nela é necessário ter registro no conselho, bem como se usar o termo é equivocado, sem registro e pode gerar problemas para quem faz uso do termo errado. Chegamos ao final de mais um Idaga Biólogo, espero que tenha gostado. Eu peço que vocês se atentem a essa questão, tenha cuidado ao usar o termo biólogo. É uma questão burocrática chata, eu sei disso, mas é muito válido se atentar a isso. Tanto para valorizar também aqueles profissionais que estão lá no conselho registrados ou não. Óbvio que dentro desse aspecto vai ter muitas pessoas que não se registram no conselho não porque não querem simplesmente, é porque não tem condições financeiras no momento. não está trabalhando, não tem como marcar com isso, mas isso é um outro assunto, é para outro momento. Então, por questão de cuidado mesmo, evite usar o termo biólogo se você não tem registro. Então, compartilhe nas redes sociais, nos sigam no Instagram, arroba Indaga Biólogo, no Facebook, é só buscar Indaga Biólogo. Se você tiver alguma sugestão, alguma crítica ou coisa do tipo, mande pelo e-mail indagabiólogo.com Um abraço e até mais!